As investigações tiveram início a partir do ofício encaminhado pelo Conselho Tutelar, em que a vítima, menor de 14 anos, revelou ter sofrido violência sexual por parte do suspeito. Durante as investigações foram realizadas oitivas de diligência que ajudaram a entender a dinâmica da ação. A vítima revelou com detalhes que os abusos consistiam em toques íntimos e que na data dos fatos conseguiu fugir do local e foi socorrida por uma testemunha. A testemunha confirma que auxiliava nos trabalhos da igreja e que a criança, ao encontrá-la, começou a chorar narrando os pontos, a dos que o suspeito tentou interceder no momento em que ela tentava efetuar a entrega da menor aos responsáveis. A diretora informa que a filha chegou em casa extremamente abalada e mostrou de forma gestual o que havia acontecido. O suspeito nega ter praticado qualquer violência e afirma que apenas fez cócegas na vítima. O inquérito foi concluído com o devido indiciamento do suspeito e as investigações foram conduzidas pela Delegacia de Polícia de Carmo do Rio Claro. Legenda Adriana Zanotto